Por que é importante esse encontro do PDP aqui? Porque esse não é um partido qualquer. Esse é um partido que tem uma trajetória longa, profunda, nas águas profundas da política brasileira, que está profundamente enraizado nos sentimentos mais importantes do nosso país, da luta por democracia, por direitos, e também no Maranhão. O partido que nos liderou por tantos anos. Nós fizemos aqui a campanha do Dr. Jackson, em 2006, no primeiro turno do Vidigal, no segundo turno do Jackson. Fizemos e lutamos em tantas e tantas cidades e conseguimos aquele belo momento. E o que nós imaginávamos ali, todos nós, é que a mudança que nós sonhávamos e anunciávamos tantas e tantas vezes tinha ocorrido. Mas o que aconteceu ali, vocês sabem, o governo não teve paz, não teve um dia de trégua, um dia de condições para fazer as mudanças que o Maranhão precisava. Isso, no primeiro momento, gera frustração. Mas a gente não se deixou abater pela desesperança. Ao contrário, continuamos no mesmo caminho. E chegamos até aqui, numa trajetória histórica que foi interrompida em 2009, mas que agora pode continuar, que agora deve continuar. Nós estamos nesse momento, portanto, com uma grande responsabilidade. A responsabilidade de olhar para o Maranhão, para esse partido do Maranhão, acima de tudo. E, de fato, não abrir mão das nossas posições históricas. É preciso ter coragem, muita coragem. Mas vocês estão aqui, nesse sábado, no encontro da oposição, nos dando, liderada pelo PDT, nos dando mais um exemplo, o exemplo de que é possível e necessário continuar o mesmo caminho, o caminho da coragem, continuar defendendo as mesmas coisas, não em nosso nome, não em nosso nome, mas em nome dos milhões de explorados e de oprimidos desse Estado.